Música Só por isso que eu não tenho oriço Já por isso que eu sou teu oriço Já por isso que eu não vou mais, não vou mais, não vou mais pro seu vaso Já por isso que eu sou teu oriço 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 Nunca diga nunca Nunca diga nunca Eu sou teu oriço Já por isso que eu sou teu oriço 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 E aí 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 E aí